Estamos vivendo uma pandemia e alguns cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus se fazem necessários. Mas você sabia que as nossas lavouras de soja também podem se contaminar com algumas doenças? E assim como nós temos de tomar algumas medidas preventivas para a nossa saúde, o produtor rural também adota algumas medidas para prevenir que a ferrugem asiática contamine a soja. Entre as medidas adotadas está o vazio sanitário, que o Mário Beniche nos conta agora. O Brasil bate anualmente recordes na produção de soja. O último resultado apontou o crescimento de 5% em comparação à safra anterior. Respeitar o vazio sanitário da soja tem contribuído para os bons resultados das lavouras. Nessa época do ano é proibido cultivar soja e deixar plantas vivas no solo em todo o DF. A medida tem como finalidade combater a ferrugem asiática, doença que traz danos significativos à lavoura. No caso da semeadura, qual é a viabilidade? No momento que você fica, durante um período de aproximadamente 90 dias, no caso do DF 92, como eu já falei, sem a planta viva, você faz com que para uma próxima safra, que é justamente a safra maior, a safra principal, que é a safra de verão, essas estruturas não estejam desenvolvidas adequadamente. Ou seja, no momento que você tiver a semeadura da soja e o desenvolvimento da planta da soja, a incidência desses fungos, das estruturas reprodutivas desses fungos, do inóculo inicial, ela não vai estar, vamos dizer, em quantidade suficiente para gerar danos econômicos à lavoura. A medida fitossanitária é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e realizada em 13 estados e no DF e tem como foco evitar a propagação da doença. E a principal importância que a gente considera é justamente de você manter, durante um período, recomendado pela pesquisa, no caso do DF 92 dias, de ausência de plantas vivas. Por que essa ausência? Porque é a ausência do alimento do fungo. É um fungo considerado biotrófico, que nada mais é do que um fungo que se alimenta de estruturas vivas das plantas. E o fato de você não manter essa estrutura para o fungo, você inviabiliza, obviamente, durante esse período de 92 dias, no caso do DF, a sua, vamos dizer, perpetuação, a sua disseminação, a sua multiplicação em campo. O fungo ataca o plantio quando já está em sua fase avançada, deixando a planta doente e impedindo o seu desenvolvimento. O fungo que causa a ferrugem asiática da soja é o Facopsora paquirrise, que é a espécie que nós chamamos de espécie asiática. Então ele chega, a lavoura já está estabelecida, normalmente, na época do florescimento, os mecanismos de defesa da planta diminuem muito. Então, quando o fungo entra, a defesa da planta está baixa. E aí ele começa a infectar as folhas. A adoção do vazio sanitário é uma técnica de manejo da soja que contribui também com a redução de custos de produção. Pesquisadores e produtores rurais ressaltam a sua importância. Nós temos que adotar táticas de manejo para proteger a lavoura e proteger as poucas moléculas que nós temos, fazendo com que o produtor utilize menos fungicida na lavoura e consiga colher mais com mais renda. O grande inimigo do produtor hoje no campo é o custo de produção. Nós, como produtores rurais, temos a segurança de que, quando formos plantar a soja nossa em outubro, no início das chuvas, temos a segurança de que não seremos prejudicados pela ocorrência da ferrugem da soja na fase inicial, na fase juvenil da soja, que era comum acontecer isso, quando não tínhamos o vazio sanitário. O vazio sanitário nos traz essa mitigação, essa redução de pressão inicial da ferrugem, que é muito prejudicial à nossa cultura.